Opa Opa Funk o quanto você ama a sua mulher? Como se conheceram? Sinta-se a vontade se não quiser falar Eu conheci ela Online-son Numa comunidade do Red Hot Sério E sim, eu amo muito ela Fofo né 2010 Web namoro Exatamente Foi no Orkut Exatamente Ela não era da mesma cidade que eu? Não, não era não Ela era de Chapecó Santa Catarina O que que é isso ai tio? O que que tu tem ai? O que que tu fez ai? O que que tu conjurou? Tchau Que 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 Meu Deus, é o sapão Eu não posso ficar na vista dele por muito tempo, não tinha uma barra de carga né Funk Ok VC faz quando VC Está com uma imensa vontade em iniciar uma revolução em tempos melhores na sociedade Eu Descubro A Descubro o próximo grande produto que eu preciso comprar Deixa eu ver Cara, eu não vi a barrinha Pera ai Nossa, eu não vi a barrinha Mano, essa barra está no meio da tela e eu literalmente não vi a barrinha Eu não sei porque que eu não consigo ver ela as vezes mano Vamos dar uma snipada nele Vamos dar uma snipada nele Hmm, da pra snipar? O que? O que? Morri, morri, morri Uh, uh, uh Nossa mãe do céu Boa noite Funk Já matou o Baily Peguei agora Não, ainda não mano Essa live aqui não Como diz o título Eu estou só explorando Pra ficar mais Tancudo É uma estátua? Ah tá Nossa, realmente parece os olhos do sapo lá Tá, vamos Usar o Usar o bolinho lá Bah, ha, ha, ha Chapecó Exportando as gurias daqui É os gurias aquático Ai, 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 ai Cara, pior que os olhos do sapo mesmo, que sinistro Aqui no interior de Minas Gerais Não se fala de outra coisa a não ser a happy beef entre Kendrick Lamar e Drake Dê sua opinião Quem ganhou? Não acompanhei mais mano Mano, eu não achei a garrinha do urso tão legal quanto Kung Fu Boa noite Funk Qual é sua opinião das pessoas que estão reclamando da dificuldade da DLC de Elden Ring? E o que você está achando da DLC? Eu acho que elas não estão explorando direito, só isso Os inimigos continuam super fortes e tal Cada inimigo no cenário pode te matar com 3 hits Mas tu também vai ficar super forte se tu procurar as raízes de árvore Ok Ok FUNKY O quanto você ama os vídeos de ETEC do MF? O próximo é TL ou U2 Quando conheceu ele? Se não se sentir a vontade para falar sobre isso, tudo bem Eu conheci o MF Quando eu fiz a minha primeira série do Resident Evil 4 Por causa de como funciona o YouTube e tal, começaram a surgir vídeos de Resident Evil 4 e de outros criadores de conteúdo Aí surgiu do MF E ele falava de um jeito engraçado MF, tu forçava ou não forçava uma voz mais grave e mais imponente, cara? Forçava, né? Forçava, forçava E ele chamava HD Edition de HD 8 Edition Mano, isso aqui é um Shrine do Zelda Não sei se tem mais coisa para trás Não sei se tem mais coisa Valeu E... E... Alá! Vem pra cá Vem pra cá No outro, no outro, no outro Não, no outro Aff Ele coçando a cabeça Dá perro nesses espetos caindo Vai, se bufa aí, trouxa Quê? Eu fico imaginando como era a conversa entre o arquiteto, o engenheiro e os pedreiros É a hora de construir esses castelos com armadilhas Cá, 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 cá É verdade, né? He, he, he He, he, he Escadinha Vamos por cima Peguei um machadão aqui, peraí Uh Meu Deus Simzazes Fã que quando vai voltar a postar No canal de dança Estou louco para aprender o shot gaúcho Que falou no último vídeo Que? Vamos ver o machadão Grito de guerra É o machado dos carinhas que Chegaram ali Canal de dança Dança gatinho Dança Ai 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 Cadê? 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 Ai 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 Vou usar um bolo Salve fãkudo Depois de rejogar DS2 Tu acha que ele é melhor que o DS3? Qual teu álbum solo favorito do John Frustiante? Achei que tu ia falar Qual teu álbum solo favorito do Dark Souls 3 O meu preferido é o Shadow Collides with People Depois de Eu Eu rejogaria o Dark Souls 3 sim Só que não nesse momento Primeiro subir nesse rolê aqui Depois eu atravesso Opa Cabeça de demônio A força vital Se agarra a ele Com pouca força Como assim? Pra quem quiser acompanhar O nome do canal De dança do funk É Funk Dança Funk Abraços Dá mais vida? Só uma estátua Dá mais vida mesmo? Deixa eu ver É verdade Dá mais vida Valeu Ramuji 4Drico Admin Nossa Que susto Opa Ai, 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 ai Nossa Mãe do céu Calma, calma, calma Quase 36 de fé Arremessa uma lança Um dos encantamentos do culto aos dragões da capital Manifesta antigos brasões de dragão Ao arremessar a lança dos brasões Arremessa um lança adicionais Vamos testar Que isso? Saudades kung fu Mais nada Vambora Ricardinho, valeu Valeu Elori também Quais seus filmes favoritos? Ué, não Não falou esse alerta ainda Acho que vai falar agora Boa noite, meu consagrado Quais seus filmes favoritos? Curtir no cinema pra aproveitar o som do IMAX Eita porra Carai, que sinistro Meus filmes favoritos É uma porrada de filme aí Mas o meu filme favorito de todos os tempos É Matrix 1 Não é o filme mais Intelectual de todos Apesar de ele ter uma parada de filosofia forte por trás Mas eu gosto bastante Sinistro Oh, peraí Isso prova Que isso sempre foram Sempre foram os olhos do sapo Essa é a prova cabal Isso sempre foram os olhos do sapo Seja forte e corajoso Não se desanime Não tenha medo Porque eu, o senhor Seu Deus Estarei contigo onde quer que andares Josué 1 a 9 Amém a todos Valeu, Funk Black Crent Tá vendo, tá vendo, mano Sempre foram os olhos O quê? Calma lá Duvido, duvido Carai, sinistro Não Fail Alguém falou que se tu se disfarçar Tu, o bicho não te enxerga Calma lá Então tenho que perguntar Sobre o que você acha Da teoria de que Matrix Se passa depois do apocalipse No filme Exterminador do futuro Ah, não, não Isso aí já é headcanon demais Pra minha cabeça, mano Ah, fi E aí, mano Funk Gato Preto Comecei a jogar o Elden Você acha que vale a pena Uvar a espada do Ricardo? Sofri muito ontem Pra acabar com ele Togueta Peraí Eu acabei de fazer um move Que ele deu um backstep Pra trás Deixa eu tentar replicar Peraí Como é que é? Como é que ele deu o backstep Pra trás? O que que ele fez? Sabe? Tipo a presa Do cão de caça Backstep pra trás Exato Mano Como é que ele fez? É importante Isso daí, mano É muito bom Pra atacar E sair do alcance Do inimigo Tá ligado? Tem que tá alocado Em um inimigo Talvez Tem que ver Eita porra O golpe agachado O golpe agachado É assim Será que lançam Algum dia Demon's Souls Remake Para PC? Ah Deveriam, né? Porra, mano Não dá pra pegar As costasquinhas dele Deveriam 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 Lançar pra PC mesmo Eita porra Mó galera Quata Todo mundo Tá cheio de truquezinho Novo, mano Vai, vai, vai Não deu Ai, acabou Minha cura Droga Pô, essa desgraçada Ataca de muito longe Vou ter que tomar medidas drásticas Conhecidas Conhecidas como Blasfema Tinha que ter um milagre de cura Nessas horas Oh, caralho Não, 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 não Ai, que merda Meu Deus Foge, 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 foge Ah, caralho Sem mana Ah, eu não tenho nada Acabou Não quero esse lixo Ah, não vou usar isso aqui O bichinho tá preso ali Vou só matar ele Obrigado por aguardar Bichinho preso na escada Olha lá, mano Pedra de aquecimento Queria alguma coisa que recuperasse mana Tá suave É só não ser visto pela mulher Vamos dar uma snipada nela Tem alguma coisa que recupera mana, não? Ah, isso aqui Usando pela primeira vez isso aqui Nunca tinha usado Juro Dá uma snipadinha nela Rapidão What the Que? Cadê a mulher? Esse sapo é igual do DS2 Onde os olhos verdadeiros são pequenos Ah, que inferno Puta que pariu Vai, 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 vai Deixa eu ver O que eu posso usar pra recuperar a vida aqui A pedrinha que vocês falaram Pera aí Ah, quentinho Hg Hg, pra mim Pra mim Os olhos verdadeiros são os grandão, mano Pô, essa é a prova Pô, esse bagulho aí Que tava andando pra lá e pra cá Ele precisa me olhar Não precisa? Então São os olhos, pô Hg, pra mim Hg, pra mim Hg, pra mim Hg, pra mim Depois Chegamos na boss fight Tem marica? Tem Tá Vou morrer, obviamente Mas vamos lá De novo, Tucho? Tchau 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 Agora sim, eu estou pronto Vamos pegar o nosso girassol gigante Vamos pegar o nosso girassol gigante Ah, só o que me faltava Uhul Uhul Tamo safe Vamos lutar ali no comecinho Vamos lutar ali no comecinho Por gentileza Posso me curar? Posso me curar? Posso me curar? Posso me curar? Pronto 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 Agora eu estou pronto Ah, droga Tem mais coisa nessa dungeon? Tem, tem Tem alguns lugares pra ir Vou ser bem sincero Não gostei muito da build Do urso, viu? O Kung Fu é bem mais legal Vamos botar essa armadura da mulher Onde ela está Funk VC guardou Boa impressão Três Tá resistente esse cara, caralho Escapei finalmente Se inscreva no canal Opa, será que esse aqui é bom? 130 mil runas Nice Edson Garcia Então mano Quanto mais longe da câmera tu tá E maior o zoom dela Mais tu fica achatado Então Às vezes dá a impressão de que Ah, tem a barba também Dá a impressão de que a minha cara tá mais larga por causa disso Esse aqui vamos experimentar Deve ser mais Mais melhor de bom pra minha build Cavaleiro Guarda pessoal de Godwin E qual é a trama desse Godwin mesmo, cara Qual é que é, ué Qual é que é do rolê dele É build de fé, olha lá É a mesma coisa que a outra lá Ah, mas mais bonita, hein Isso aqui tá Thor demais Testaremos Voltar pra florzona por enquanto Vamos ver o resto da Dungeon O outro item Deixa eu ver Aumenta os pontos Pratos feitos A mana Não aumenta muito não Pelo Pelo Vamos testar, peraí Pelo que eu testei do outro equipamento Vai de Nossa, 14 pontos a mais Muito pouco, credo Meu Deus Meu Deus Que rocete Calma Chega Esse dash também tem iframes Que nem o passo do cão de caça Tem que experimentar Opa Opa Meu Deus Me bota na estátua de Marika Pelo amor de Deus Eu acho que era aqui em cima Funky A algema de Marika Revela todas as paredes invisíveis Até uma certa área Muito bom pra usar em começo de dungeons e áreas novas Sabia? Verdade Abraça Não alcançou Vamos garantir isso aqui, né galera 300 mil runas, né mano Vamos ser cuidadosos Esses bichos estão É o rei do rocate, mano Esse bicho aqui, mano Boulos Rejuvenescedores Valeu Hugo de Leon É verdade, mano Essa é uma boa dica Usar O rolê Quando eu entro na dungeon Opa Nice Ô, eu tenho que levar Tudo esses Ah não Isso não é livro de encantamentos Eu tenho que levar Os encantamentos Os livros de encantamentos Pra tartaruga Sebo de raio Raio de dragão Hum É outra coisa isso aqui? Deixa eu ver Não É a primeira vez que surge esse Esse raio de dragão É outro, né Tinha uma resina de raio No jogo base Esse pá Que eu não achei Nessa run Então seria bom Pra usar nos Dragão Eu não sei Se tem mais Alguma coisa Nessa dungeon Mas eu acho que sim Porque ela é super longa Próxima build Vai ser de Steve Buscemi Boa noite Steve Buscemi Ô Tem Tem ou não tem Aquele trono Aquele trono Aquele altar Pra usar a espada Que vocês falaram Vou até Usar esse negócio Aqui já Pra É Em outra dungeon Tá Só o que eu precisava saber Vamos voltar Lá na parte de cima Eu posso dar TP Se eu quiser Sair daqui Mas eu não Terminei de explorar Funky Nessa dungeon Tem um encantamento Muito bom Escondido Perto de uma Estátua dos olhos Em um salão Grande Venci o Mesmer Com ele Não seria um De raios Vê se é esse Aqui Fala se é esse Aqui ou não Obrigado Marcelo Aquele boss leão É na verdade Dois caras Fazendo uma coreografia Bizarra animação Eita porra Morri 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 É isso aí É esse o encantamento Ué Eu não acredito Aquilo ali Me faz perder as runas Ué Ué Eu não sabia disso Meu Deus Eu não sabia Morte arruinada Faz sentido Eu não sabia Caralho Perdi dois up Não sabia Não fazia ideia Caralho Tá aí Tá aí Nunca mais Nunca mais Vou esquecer Caralho Porra Tudo bem Vamos lá pegar as runas Elas tão lá ainda Tá ligado Não Não perdi os dois up Ainda não Calma lá Calma lá A gente vai chegar lá Nossa Não fazia ideia Mano A não ser que elas Tenham sumido De lá Pra sempre Mas eu acho que não Porque eu morri Uma vez Não Ainda tem Ainda tem esperança Caralho Não fazia ideia Isso aí Tá Mas peraí Qual o sentido Eu não entendi Se eu não tivesse Com esse ramo As runas Seriam recuperáveis De qualquer forma Eu não entendi Tipo Na prática Nada de muito ruim Aconteceu É isso que eu quero dizer Fiquei boiando um pouquinho Confesso Bom Só não posso morrer agora Aí sim Agora eu não posso morrer Eu tenho Eu tenho que relembrar Como é que atravessa Essa parte aqui Vou matar aquele bichinho Primeiro O Ouroboro tem um vídeo De PVP Com build De morte Arruinada Transformando geral Em árvore de natal Dá uma olhada É muito foda Pior que tipo Eu ia meio que Cagar pra Essa parte aqui Se não fosse o risco De perder as runas Então Eu não lembro Como é que eu fiz Como é que eu fiz Com esse bicho aqui Mano Será que é só correr? Ai meu Deus Vai dar tempo Vai dar tempo Só precaução 300 runas 300 runas Né galera É Eu vou usar o Boulos Na próxima De quebra Eu já vejo O que eu perdi Aqui atrás Eu já vejo Não posso torrar Minha mana Vou até usando Um desses aqui Acho que é por aqui Ali estão elas Bem bonitinhas Agora é só não fazer Cagadinha Got'em Ok Ah, agora sim Tudo resolvido O que que eu vou upar agora? Fé Dá pra upar mais força na verdade ainda Vou upar um monte de força Soft cap é lá em cima na verdade Vamos testar esse Bagulho novo Carai Perder 300 e poucas mil seria triste Confesso que Seria triste Bom, o que que será que faltou ver aqui, hein? Será que tem alguma coisa que vale a pena? Ou já foi tudo? Uau